Maravilhó! Maravilhó! Abertura Tá bom, gente. 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 Olha lá o Tilica abertou. Olha o Tilica. Tilica 47. Vem, vem, vem. Bolão, hein? Tu, 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 faz. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. 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 Silvão Tira Silvão Vira o jogo Silvão Vira o jogo Vai pra lá, pai Pode ir, pode ir Puxa, puxa, puxa Vai, vai, vai Vem Tranquilo, tranquilo Sai mais, sai mais Sai, Silvão Vem Aí, ó Vem, vem, vem Compra ele, mano Compra ele, mano Vem 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 Vamos, pega aí, vamos Não dá pra virar Olha o Jorge Olha o Jorge Olha o Jorge Olha o Jorge Ai, 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 ai Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nossa, que muro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos cair, vamos cair. Vamos cair, vamos cair. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Ah, eu chego mais que você quer, papai, ó, caralho. Calma, calma, vamos levar. Vai! Boa! Foi, foi, papai, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, não, vai, não. Ajuda, papai, ó. Boa! 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 É! Leva-lhe para lá, pai, eu. Leva-lhe para lá. 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 Leva-lhe para lá.